Clique RDC, estamos aqui empenhados na ocorrência de tentativa de homicídio no altamente Vila Páscoa, bairro Refap, onde no primeiro momento foi constatado que a vítima, um homem de 30 anos, levou três disparos de arma de fogo, um na altura da barriga, um na coxa e outro no pé, sendo que de imediato foi conduzido pelos profissionais do SAMU, encaminhado ao Hospital Regional do Oeste. Em conversa com essa vítima, ele nos passou todas as informações do suposto autor, que as demais condições já estão em busca, então com o nome e possível endereço desse autor do disparo de arma de fogo. Obrigado.